Olá amigos, como vão? Hoje nossa receita é sopa de ervilha. A sopa de ervilha que é feita com ervilha de latinha ou caixinha. Não é para ficar horas esperando a panela de pressão ferver e amolecer aquela ervilha dura. Essa sopa é feita muito rápido, é muito fácil, é muito saborosa. Vocês vão aprender e vão gostar muito. É uma gostosura, é uma delícia. Vocês vão amar. Vamos aprender? Esses são os ingredientes para a nossa sopa de ervilha. Três caixinhas de ervilha, sem o caldo, meio litro de água, um copo de requeijão cremoso ou culinário, 200 gramas de bacon picado, 150 gramas de linguiça picada, uma cebola média picada, três dentes de alho picados, sal a gosto, pimenta do reino e três colheres de sopa de salsa. Primeiramente, nós vamos bater no liquidificador a nossa ervilha com a água e separar os 400 ml a 500 ml de água. Veja, dois minutos são suficientes para ela ficar bem lisa e pronta para o uso. Primeiramente, colocamos um pouco de azeite na panela e vamos colocar o bacon para furar. O bacon tem a própria gordura dele. Por isso que não pode colocar gordura demais. Então, deixe ele soltar a gordura dele e ficar bem fritinho, para a gente começar a colocar os próximos ingredientes. Se começar com alho, cebola, o bacon vai ficar cru. Então, toda vez que se usa bacon, ele é o primeiro colocado na lista. Bem, nosso bacon soltou muita gordura. Então, o que é que eu vou fazer? Para a gente consumir toda essa gordura, a gente escorre. Escorrendo, ele vai ficar uma sopa bem mais light. Não é difícil. E essa gordura pode ser aproveitada para outra preparação. É uma gordura boa. É como banha de porco. Agora, que nós estamos com o nosso bacon bem torradinho, a gente vem com a linguiça. Mesmo procedimento. Vamos fritar. Sendo que agora, junto com a linguiça, a gente pode já colocar o alho e a cebola. Nossa, que cheiro que ficou. Alho, cebola, bacon, linguiça. Eu nem imagino. Vídeos poderiam passar cheiro e sabor. Então, vamos lá. Agora aqui está um fundinho douradinho e toda a linguiça e bacon e o alho bem fritinho, nós vamos colocar a nossa ervilha. É muito simples fazer sopa de ervilha, muito fácil. Não precisa usar a ervilha crua e demorar uma hora na panela de pressão. Assim, fazendo com a ervilha de caixinha ou de latinha, é fácil e rapidinho. Um instantinho, você faz uma sopa que é uma maravilha. Uma gostosura, veja aqui. Nessa hora colocamos o queijão. O queijão pulinário que eu estou usando, aquele de bisnaga. Pode ser o de copinho também, de copinho que sobe até mais rápido. Mas como eu tinha esse pulinário em casa, eu estou usando ele. Por último é a salsa, sendo que ela vai entrar bem no finalzinho. Agora é só deixar dissolver esse requeijão e ferver um pouco a sopa para pegar o sabor da linguiça e do bacon. Pronto amigos, nossa sopa de ervilha está pronta. Agora, por fim, vamos colocar a salsa que dá um sabor e um toque especial na nossa sopa. Perfeito. Veja. Eu tenho uma recomendação. Eu sempre usei requeijão de copinho para fazer essa sopa e ele sempre dissolveu bem. Se vocês forem fazer com requeijão de bisnaga, batam o requeijão junto com a ervilha. Então, nossa sopa está perfeita e pronta. Não usei a pimenta do reino. Por quê? Porque o sabor da sopa com a linguiça e o bacon já fez o papel da pimenta. Então, para mim não precisou de mais. Vocês experimentem e vejam se vocês preferem colocar um pouco mais de pimenta ou não. Na minha opinião, perfeita. Olha, bacon, linguiça, a sopa está perfeita. Já volto com ela. Dois potinhos. Bem, aqui está nossa sopa de ervilha. Uma delícia, cremosa, com bacon, com linguiça. Olha, o cheiro está indo longe. É muito gostoso. Vamos compartilhar. Vamos dar um like, um joinha. Ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Compartilha com os amigos. E vamos experimentar. Você não sabe como está bom. Gente, está uma delícia. Sério, não coloquei nem sal. O próprio sal do bacon e da linguiça. Deram sabor a esse sopa. Vamos fazer. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. Por favor, não vai, gente. Obrigada por estar aqui. Vamos gostar. Duas receitas por semana. Compartilhe com os amigos. Eles vão gostar muito. Vamos, gente. Até a próxima receita. !